Somos 7 bilhões de pessoas neste planeta. Não importa se você é um monge budista no Nepal, uma top model alemã ou um camelô carioca. Estamos todos conectados por no máximo 6 links. Episódio de hoje, de Luciano Amaral a Neil Armstrong. Luciano Amaral. Onde seria o lugar mais estranho para se esconder os sapatos? Quem passou a infância nos anos 90 deve lembrar do Castelo Rá-Tim-Bum. Um dos personagens principais era Pedro, vivido por Luciano Amaral. Ele fazia parte de um trio de amigos que foi parar no castelo onde vivia Nino. Um jovem feiticeiro de 300 anos de idade e que era interpretado por Felipe Ca... Quer dizer, Cássio Escapim. Que teve uma carreira muito mais dedicada ao teatro que a TV. Mesmo assim fez algumas novelas. Onde provavelmente seu personagem mais interessante tenha sido em Um Só Coração. Onde interpretou o pai da aviação Santos Dumont. E outra personalidade histórica presente no folhetim foi um dos precursores da TV no país. Assiste a Tobriand. Vivido por Antônio Calone. Ele, um veterano com 20 novelas e 8 séries no currículo. Mas que apesar disso, pouco atuou ao lado da rainha das novelas Regina Duarte. Uma dessas ocasiões foi em Páginas da Vida em 2006. Regina, que já carregou o apelido de A Namoradinha do Brasil. Causou muita polêmica ao participar da campanha eleitoral de 2002. No comercial, ela afirmava estar com medo da vitória do candidato do PT. E defendia a eleição do Tucano José Serra. E como todos sabem, Serra acabou perdendo. E viu que seu desempenho como ministro da saúde acabou não ajudando tanto assim. Mas isso não impediu de se candidatar e ganhar o cargo de prefeito de São Paulo em 2004. E o de governador em 2006. Mas sempre de olho em um cargo maior, acabou não completando nenhum dos dois mandatos. Como governador, recebeu diversas celebridades mundiais. Como o Papa Bento XVI e o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Que foi agraciado por Serra com a Ordem do Ipiranga. E por falar em condecorações, o próprio Carter fez uma homenagem, de certa forma tardia. Quando em 1978, concedeu a primeira medalha de honra espacial do Congresso americano. Para o então astronauta aposentado, Neil Armstrong. Que nove anos antes, tinha se tornado o primeiro homem a caminhar na Lua. E ao pisar em solo lunar, Armstrong concretizou o sonho de milhões de crianças que fantasiaram um dia viver no mundo da Lua. Assim como o Lucas Silva e Silva. Outro personagem famoso vivido por Luciano Amaral. Se gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. Sugira nos comentários quais pessoas você gostaria de ver no próximo 6 Links. Se gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal.